Olá, olá, pessoa amiga do canal Sete Henrique Sete Tutoriais. Bom, estou fazendo esse vídeo aqui somente para agradecer aos 700 inscritos. Hoje estamos aí na margem de 700 pessoas inscritas no canal. Um forte abraço. Obrigado por todos que deixaram os comentários de agradecimento, que gostaram dos tutoriais, que estão gostando, que estão seguindo o canal. Um forte abraço mesmo e sucesso também para vocês. Também aqueles que criticaram a crítica positiva, a crítica construtiva, eu recebo ela muito bem. A crítica que não é construtiva, eu já até deleto ali e bloqueio qualquer comentário sinceramente da pessoa. Porque às vezes ele vê só um vídeo seu ali, critica aquilo ali, e acha que é tudo e não vê o seu esforço, a sua dedicação na edição de áudio, vídeo, imagem e outras coisas ali para tentar passar melhor informações aí para vocês. Mas o 700 pode pensar, poxa, por que você está agradecendo somente por 700? 700 é um número bem especial, principalmente pela questão do 7, que tem muita importância para a minha vida em si. Eu gosto muito do número 7, é por isso que o canal em si se chama 7 Henrique, 7 Tutoriais, tá certo? Te desejo o melhor também, que você cresça aí, né, e que quem sabe aí você vira um grande youtuber, né, e aí possa um dia falar da gente, Poxa, comecei com aquele cara ali, dando umas dicas aí de edição de imagem, de vídeo, de áudio, fazendo os tutoriais ali de curiosidades também. É assim. E quero deixar sempre essa frase aí com você. Tudo que você for fazer, faça o melhor possível, né, e lutar sempre, vencer, às vezes, desistir, jamais. Deus te abençoe, fiquem com Deus, se inscreva, deixa aquele like, curta a nossa página no Facebook. Tchau, tchau. Tchau.